E aí pessoal, bom dia Estamos aí com mais um vídeo João Caçamba, quanto é que aconteceu ontem? Rapaz, ontem nós estávamos aí ajeitando uma fogueira, não foi? Aí amanheceu o dia aí, João Caçamba deu ração àqueles peixes lá e os peixes tudo normal, quando foi meio dia a ração nova, já tem um peixe subindo morto, né? Peixe morto Então João Caçamba teve o medo de amanhecer morto mais outro, que nem o de Romero ali amanheceu, né? Amanheceu o de Romero morto? Não, naqueles dias atrás aí, começou a morrer de unhão e terminou morrendo o rebanho todo, né? Então eu botei para baixar um pouco d'água aí pessoal, vamos já mostrar lá como é que está peixe que ontem está todo lindo, tirei vários peixes aqui, aqui só tem uns 200, mas tem mais, né? Tem mais de 200 Esse pessoal é o peixe maior que cresceu nesses últimos tempos, né? Esse daqui bateu o ré, não foi? Foi, esse peixe cresceu para 300 gramas, negócio de dois meses, foi? Dois meses, então o que é que acontece? Nós com medo deles morrerem, aí botei para secar e vamos fazer isso, vamos comprar o carro que o menino falou, não acredito, foi? Foi Vamos dar uma omelada de carro e dar uma geraldeira para nós voltarmos com eles, né? Aqui tinha peixe com paquetel, né? Tava peixe assim, ruído o pouco, né? Vamos olhar, senão vamos encontrar aqui, né? Esses estão até sadios, né? Esses aqui estão sadios, mas tinha deles aí que estava todo ruído o papo ontem assim por baixo, né? Por baixo, até eu estava com medo de mexer deles mortos aqui, mas graças a Deus não, não mexeu não. Olha como estão os peixes bonitos, né? Lindos. Peixes que 400 gramas até foi, até a Romero dizendo ontem que era um peixe desse, era bom vender, mas está novo, rainha, né? Se fosse que o negocinho começasse a morrer, ia ser o jeito, né? Ia ser o jeito. Mas parou de morrer? Parou. Até aqui, graças a Deus, só morreu um, né? Morreu um. Mas você vê que ele tem jeito, olha. E esse estava começando agora. Está começando. Está lá. O outro foi embora. O outro foi embora. Mas nós pegamos um aí e nós vamos mostrar como é que eles estão picando, né? Como se fosse uma feridinha, né? Uma feridinha. Pegar um padrão só, um tamanho só, né? Rapaz, eu estava olhando, pegando ali no instante e olhando já peguei muitos peixes ali e não achei jeito de ter fidágua fêmea não. Parece que não é ser só um macho mesmo, foi? Parece que não tem como não, né? Vindo todo macho. Rapaz, se tiver fêmea... Agora o José Lino estava falando o José Lino criou muito peixe, que ele trabalha na casa de Dio ali em cima. Sim. Ele falou que não tem negócio de cor não, nem tamanho não, para ser macho ou fêmea. E é? Ele tratou o fidágua assim, tirava a gente chamar aqui fidágua. Esses galegas assim e está rouvado. Repara! Não entendo não como fez isso aí. Porque sempre a fêmea nós achamos diferente, né? Acho mais diferente, é. Eu acho ela mais seca, mais cabeçuda. É, mas isso é. Vamos olhar se ficou algum ainda ali. Vamos olhar como é que está o poço. Olha só, o poço é esse primeiro aqui. O peixe cresceu rápido, de repente adoeceu, né? Antes de nós passar o calço, o menino falou, o Danilo, ele estava com esse pobrão, você se lembra? Lembro. Esse mesmo poço, foi? Mesmo poço. Aí ele mandou nós fazer, velado de calço e jogar um pouco de salvo, foi? Salvo com calvo, foi. Então a mesma coisa vamos fazer dessa vez agora, né? É tirar o peixe e secar o poço, né? E secar o poço, fazer uma limpeza. Passar mesmo uns 8 ou 15 dias aí, sem voltar com ele, né? Porque quando ele deu aquele problema ali, não sei mesmo, tá? Hoje está com mais. Está com mais, tá? O Danilo nem sonhava de viajar e viajou, né? É mesmo, é. Porque esses 5 meses tem os peixes, não era esse não, né? Era outro. Não foi nada. Isso aí foi ano passado. Foi. Negócio 6 meses. Olha o peixão correndo. Mas que bom que não morreram tudo, né? Meu medo era esse. Quando eu cheguei lá do sítio, arrancando uma batata para o menino lá. Quando eu cheguei aí, eu vim da ração, os peixão boiados. Eu vim até ali morto, né? Já morreram os carneirinhos. Agora morreram os peixes? Não era possível, né? Já perdi ontem os 2 carneirinhos, que nós fizemos um videozinho aí mostrando. É. É para morrer, que aqui eu faço a bata, tem uns 250 peixes aqui. Acho que tem. É se botar do jeito que eles estão, hoje aí, às vezes vai dar 70, 80 quilos de peixe, né? É. É porque ontem, pessoal, tem a fogueira ali, tem o pessoal ali bebendo, tem o som ligado. Não tem como gravar, né? Não tem como gravar, é. Mas foi o dia todo, em casa, tirando peixe aqui ontem. Foi muito peixe aqui dentro desse barreiro, né? O dia tem, eu tô vendo ali dois, ó. Cantinho. Tem dois ali, ó. E outro ali embaixo da tela. E o cascudo. Olha o cascudo onde vem ali. Cadê ele? Ali, ó. E mesmo. Vou botar do jeito pra cá, não. Bota ele pra cá. Mais fácil de pegar atarrado. Opa. Bota ele pra cá, porque aqui eu pego ele. A atarração não chega não ali. Chega? Chega não. Vou pegar logo esse. É, pega esse aí logo, ó. Tem um ali. Pegou o quê? Errou. Hein? Errou, passou direto ele lá. Onde é que tá? A parede ligeiro, viu? Logo vão se espantar. Só tem pouco também, né? O que a gente tava vendo, tem três, né? E o cascudo. Olha ele lá. Ele agora dançou, não foi? O cascudo botou bem. Olha, tem um pequenininho, ó. É o Zebuzinho. Ah, o Zebu, né? Vou deixar esse aí. Estou no bolso e já era, né? É, está no bolso. Vamos olhar se está... Agora os de ontem nós já olhando, rapazes, era cheio de ferido. Estes aqui estão dando até normal. Estão zerados. É, parece que a Deus querido vai melhorar, né? Um galegão bonito, né? Agora eu estou com vontade de botar uma mãozada de sal também ali naquele poço, né? No grande? No grande sim. Só secar essa água, não baixa essa água, né? É, né? Porque ali é uma maldade daquilo e o cara pode botar até um quilo, né? Ah, pode. Não faz mal, não. Fiz açuda aí. Para baixar tudo, é açudaigado, né? Água salgada, é. Por isso não adoece. E então, pessoal. Só tem dois agora. Deixão lá. Por que ele jogou aí em cima? A do arama aqui, né? Eu tenho que ter ele para baixo. Aí eu vou fazer isso. Eu vou arrotear e vou jogar para baixo. O cara vai jogar para baixo assim não? Assim por baixo. Rapaz, é que encanto, né? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Daqui o cara... Vai, caramba. Tudo baixo do arama, né? Bem enganchado a onda. Traba aí. Nesse arama aí. Fica uma cerca. Passa bem em cima, né? Sim. Agora daqui o cara manda. Manda? Manda. Estão amparadinho lá. Ele está dizendo assim cara, tem nós dois agora para ir os nossos colegas. A mangueira é boa porque essa água é suja aí, né? Ela tá puxando todinha. Suja aí. Suja demais, essas águas para ração peixes, né? Suja. Aí já era. Pegou os dois. Pegou. Até os caras eles já. Eu zebu. e o cascudo e o cascudo, ele foi tudo, agora limpou mesmo você está vendo que até o cara azul está diferente a cor? está amarelado não é? cadê o cascudo? está aqui no meio era dois, não era? tem um em cada poço, não é? não foi assim, um em cada poço tem motor já aqui aí foi? só pegou um? já peguei um será que as camadas subem as paredes aí e vazou? os cabodes sobram, não é? eu acho que está aqui dentro para soltar ali os últimos peixes então pessoal, foi muito a sorte não ter morrido tudo não foi? o cascudo estava doidinho, não queria morrer tudo o caba já perdeu o filhote, não é? naquele carmeirinho que eu comprei aquele carmeirinho que eu comprado que eu troquei naquele 300 real aí o caba já perdeu para pegar uma fornada de peixe dessa aí é, de carmeirinho não é fácil não, não é? repara mesmo que peixe diferente é esse daqui como assim? é um peixinho curto, não é? peixinho curto e grosso, não é? redondinho redondo, não é para a gostura do peixe é trocadinho não é? é vai para a água nova ele agora ficou uma fornada boa aqui, não foi? vai ter muito peixe aqui agora é só jogar uma raçãozinha daqui no dia e se quiser botar um bocado para lá acaba bora se quiser botar outra fornada nova lá, não é? é esse poço aqui aqui tem o que? vamos dizer assim tem uns 200 ou mais tem uns 150 aqui não é muito peixe, não é 350 peixe que morre mesmo, não é? nada, não é? estou sendo só no zebu agora então pessoal, o seguinte é isso vamos deixar aquele poço seco uns dias, não é? botar a sal e o carro e depois escorrer atrás de mais peixe, não é? com certeza vai chegando agora o verão, não é? e Deus queira que eles aqui não pegarem doença não tem problema, não é? porque na fornada de peixe bonito aí, não é? é tem um peixinho daqui para a semana santa tem peixe aí de chegar aqui, um quilo, não é? ah, tem tu pegou uma semana de 900 gramas 900 gramas, peguei de umas horas bem aqui umas horas o pessoal tem um vídeo aí para acompanhar também então, de certeza estão crescendo bem, não é? estão crescendo é pessoal, é isso aí vamos encerrando por aqui, não é? vamos ficar tranquilo aqui pessoal como é esse vídeo de hoje até o próximo vídeo aí valeu galera tchau, tchau aí